Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amores, é sábado, vou estar iniciando um vídeo da nossa rotina aqui. Na verdade, eu vou preparar a janta, acho que eu vou fazer um bolinho também e eu vou gravar pra vocês, porque faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui no canal, né? Até comentei com o David que eu faço comida, almoço, janta todos os dias e eu nunca gravo aqui pra vocês, então hoje vou dar uma gravadinha. E também eu fiz algumas comprinhas pela Glambox, vou mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem um joinha, se você for nova no canal, já se inscreve aqui também e bora lá! Eu comprei esse óleo reparador aqui e eu amei esse olhinho aqui, gente! Que maravilhoso esse reparador de pontas! É muito bom! Nossa, eu amei demais! Estou usando sempre quando eu finalizo o cabelo. E eu comprei também um protetor térmico, esse dessa marca também, que é sensacional! Eu estava precisando muito, porque eu uso bastante secador e olhem só que bacana! Eu comprei esses dois produtinhos que eu estava precisando na loja da Glambox, que é um site oficial deles. Inclusive, vou deixar pra vocês aqui na descrição. E eu recebi esses brindes, porque acima de um certo valor... Agora eu não lembro o valor, vou deixar pra vocês aqui na tela. Quando vocês gastam um certo valor, eles mandam brindes. E olhem só que legal! Eu recebi esse batom da Vult, esse batom nude, muito lindo! Usei no aniversário da minha mãe, ele tem glitter, achei lindo demais! E eu recebi essa paleta de rosto também, da Vult, de brinde! Olhem só que demais! A Glambox sempre me surpreende, gente, de verdade! A caixinha deles é sensacional e a loja deles também, nossa, é maravilhosa! Porque vocês sempre recebem brindes, o valor lá é diferente de outros sites, é muito mais em conta pela Glambox. E se você é assinante, você tem mais desconto ainda. Caso você não seja assinante da Glambox e queira comprar alguma coisa lá na loja, é só usar o meu cupom, tá bom? Vou deixar tudo pra vocês aqui na descrição, o meu cupom, ele vale tanto pra assinatura da Glambox, quanto pra loja online deles também. E olhem só esse brinde! Ai, gente, eu amei! Estava precisando demais de um blush! Amei demais! Comprei esses dois e ganhei esses dois! E olhem só esse brinde! Já cortei o filé de peito, agora vou refogar a cebola para fazer o estrogonofe e o arroz também. Aqui já fiquei a cebola, coloquei meia colher de margarina, tá? Então eu deixo dourar bem primeiro, porque eu gosto da cebola bem douradinha na margarina. E o arroz, hoje eu vou fazer com cebola, tá? Então eu vou refogar a cebola no azeite, mas normalmente eu gosto de colocar alho. Só que a cebola estava tão grande, que eu cortei todinha a cebola e deu tanto para fazer o estrogonofe, quanto para fazer o arroz. Acrescentei esse tempero em pasta caseiro para fazer o arroz. Confesso que quando eu estou na correria, eu uso esse daqui. Ele é de cebola e alho e tem sal também, tá? Vocês podem perceber aí, ó, que ele é bem pastoso por conta do sal. Então eu coloco só um pouquinho e já fica ótimo. Tem vezes que eu preciso acertar o sal do arroz, mas esse daqui ele já vem sal, tá? Então caso vocês comprem aí, é só ficar atenta, porque ele tem muito sal. Então só um pouquinho já está ótimo, tá? Aqui, ó, já estou começando a refogar a cebola. Vou até aumentar um pouquinho, porque como a panela é maior, demora mais. Essa daqui não, ó, essa daqui já está refogando bem. Essa panelinha é menor, né? Então refoga mais rápido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Já temperei o frango. Eu gosto dele bem temperadinho, tá? Mesmo que é estrogonofe, eu não gosto de deixar o frango branco. Então eu tempero bem temperadinho, ficou uma delícia. Coloquei tempero baiano. O sal, eu uso só esse sal rosa, que é o sal do Himalaia. Gosto demais também, uso faz anos. Tem esse também, ó, que eu não lembro o nome desse temperinho. Ele tem até cenoura, gente. Mas eu gosto bastante. Mas eu gosto bastante, uso em tudo também. Quando eu for no mercado, eu vou ver o nome e eu falo pra vocês. Uso o colorífico também, pra dar aquela corzinha no frango. E esse daqui eu também não lembro o nome, mas eu gosto bastante. Usei esses temperinhos. Vou colocar mostarda, tá? Normalmente eu coloco duas a três colheres. E o ketchup também. Esse daqui tá acabando, mas tem na geladeira. Música 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 E olhem só como o frango fica. Bem temperadinho, bem saboroso. O arroz está quase pronto. Eu acrescento no estrogonofe um sachê de molho tradicional, tá? Tem pessoas que usam somente o creme de leite, duas caixinhas. Mas eu prefiro acrescentar um sachê de molho. E quando eu desligo aqui o cooktop, eu acrescento uma caixinha de creme de leite, tá? Música Música Estrogonofe pronto. Olhem só que delícia. Arroz também, soltinho, do jeitinho que eu gosto. Vou fazer só uma saladinha agora e vamos comer. Música Agora vou organizar a cozinha, já se passaram algumas horas. O bezinho estava tirando a soneca dele, então eu não quis vir aqui pra cozinha, porque o Bernardo tem um sono muito leve. Então qualquer barulho, ele acorda, gente. Então vou lavar a loucinha agora, vou limpar toda a bancada, vou limpar o cooktop, já tirei as comidas das panelas, passei para os potinhos, já está na geladeira, então tem as panelinhas ali pra lavar. Música 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 Eu vou preparar um bolo Já separei tudo aqui Já deixei o forno pré-aquecendo também a 180 graus E gente, hoje eu vou fazer um bolo de coco Que o David é completamente apaixonado nesse bolo que eu faço Confesso que eu não sou tão chegada em bolo de coco Receitas doces que vão coco eu não gosto tanto, mas o David ele ama Tanto que quando eu faço esse bolo eu sempre levo para os meus pais Porque senão o David ele come o bolo sozinho Mas enfim, já separei tudo aqui, é uma receita muito simples, tá? Eu uso esses bolos de massa pronta mesmo da dona Benta Então para preparar o bolo em si não muda nada É exatamente igual o que está escrito aqui Eu vou mostrar para vocês A única coisa que eu acrescento é coco ralado, tá? E eu sempre acrescento esse coco na massa do bolo Ele é o úmido e adocicado, que é o que eu mais gosto Tem esse pacotinho aqui, ó, que estava aberto Então esse daqui eu vou colocar na massa do bolo E esse pacotinho fechado eu vou colocar quando eu for fazer a cobertura do bolo, tá? Então é basicamente isso aqui, ó Três ovos Três colheres de manteiga ou margarina E 150ml de leite E a massa, é basicamente isso Vou preparar tudo Já separei aqui 150ml de leite Os três ovos A margarina também 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 Prontinho Já preparei aqui a massa, ó E agora eu vou acrescentar o coco ralado Que eu falei pra vocês Normalmente eu sempre uso dessa marca mesmo, tá? E eu acrescento aqui Tem meio pacote de coco ralado, ó A margarina também A margarina também Porque eu me lembro dessa maneira E eu adoro Mas por que eu não passei Quando eu tive a chance Agora, enquanto o bolo está no forno, eu vou preparar aqui o recheio e a cobertura. Coloquei um pouquinho de margarina aqui na panela, só para dar uma untada. Então, vou espalhar aqui a margarina e acrescentar o leite condensado. Eu uso uma caixinha de leite condensado, um pacotinho de coco ralado, que eu mostrei para vocês, e depois, quando a cobertura chega no ponto que eu quero, eu acrescento uma caixinha de creme de leite, tá? Às vezes, eu deixo um pouquinho de coco ralado para jogar por cima do bolo. Então, tem vezes que eu uso quase um pacote todo aqui. Yeah, I know, we both wanted different things But letting go, just comes easy that you don't Why am I the only one that's left in ourains? The only one that's left in the rain The only one that's left in the rain Tchau, tchau. A cobertura já está no ponto que eu gosto, começou a borbulhar aqui, ó, e ela tá bem grossinha já, já vou desligar aqui e acrescentar o creme de leite, e aí eu vou deixar esfriar, tá? Desliguei aqui, agora sim eu acrescento o creme de leite, uma caixinha. Estou esperando dar uma esfriadinha para desenformar o bolo. Peguei esse prato, que é um prato grande que eu tenho, é o melhor que eu tenho assim para virar o bolo. Já desenformei o bolo e cortei também, deu uma pequena quebradinha na parte de cima, eu acho que o bolo ainda estava um pouquinho morno, mas o David está morrendo de vontade de comer e ele fica me apressando. Agora, uma coisa que eu vou fazer aqui é furar toda essa parte aqui do bolo, tá? Vou furar tudo aqui e aí eu coloco o leite de coco. Essa é uma dica para manter o bolo bem molhadinho, sabe? Na parte de dentro. Então eu vou jogando aqui, ó, leite de coco e aí eu espalho também com a colher. Já coloquei bastante recheio, agora vou colocar a parte de cima do bolo e jogar toda a cobertura. Um pequeno acidente aqui, o meu bolo quebrou todo na parte de cima. Eu coloquei no outro prato aqui e quando eu fui montar, desmontou toda a parte de cima na minha mão. Cadê o neném? Gente, o Bernardo fica me puxando os bastidores para fazer esse bolo, olha. Tá puxando a cordinha da minha calça. A mãe já vai. Como que eu faço um bolo, gente, desse jeito? Como? O mozão tá aqui. Bora experimentar o bolo. Eu ia mostrar, né? Mas... Tá bom? Nem deu pra gravar você. A gente tá com vontade, né? Nem esperou tanto. Gente, o David tava desesperado pra comer. Toda vez que eu faço, ele come praticamente o bolo todo. Eu falei pras meninas que eu sempre levo pros meus pais, né? Um pedaço. Porque senão... Um pedacinho assim. Um pedacinho assim. Um pedacinho assim. Ai, gente. Gente, só pra mostrar. Segundo pedaço. É. Ai, ai. E o copo de leite na mão, né? Não pode faltar o leite. Só duvido. Amanhã não vou fazer. Duvido. 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 Duvido.